O FNP Delivery é parceirão do Caixa Preta e tá aqui alimentando a turma e, mais do que isso, trazendo felicidade através da fritura, que é uma das grandes coisas da vida. É um fritão, né? É um fritão, né? É gostoso. Eu queria estar no momento que a humanidade descobriu a fritura lá. Caiu uma coisa e eles... Meu Deus do céu. E agora sim, caiu um ovo. Eu queria estar no momento que o... Cara, eu acho que foi batata. Ou foi um galinhão inteiro. Pode ter sido também um ser humano, né? Que infelizmente... Porque muitas coisas se descobrem de formas tristes. Sim. Três coisas foram descobertas. Inúmeros avanços médicos foram feitos a partir das experiências nazistas. Não, três coisas que as... O gás mostarda. Chegou no momento. O gás mostarda, vários avanços tecnológicos foram por conta da guerra. E aí estourou uma coisa. Por conta da guerra. A guerra do Vietnã, as armas de destruição em massa e muito estresse. Mas eu pensei que tu ia falar outras coisas. Mas é que eu vou sempre no que é mais extremo, né? Por exemplo, o primeiro cara que foi lá e tirou o leite da vaca. O primeiro cara que viu uma galinha botando o ovo e pensou, eu vou comer. Tirou o cu em cachorro. Antes eu não cuide. Aí é que tá. Gente. O primeiro... E aí depois ele foi com a mão. Isso foi uma baita descoberta, né? O primeiro punheteiro do mundo. Ele... Você viu que ele chegou correndo gritando para os caras? Mas vocês não viram os vídeos dos macacos? Dos vídeos dos macacos? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pera aí que são cinco minutos. Vocês vão ver o que vai sair daquele dedo. E o cara ficou assim olhando... E não sabe o prazer. Já deu no olho do cara. O que que é isso? O cara aqui falou, meu Deus, coisa boa. Faz a gente. Já deu uma grita. Aí o cara... Aí foi o primeiro do cara. Não, isso aí não vai dar... Todo mundo... Deixa o que eu faço. O que é isso, Rafa? E aí o cara já sentiu prazer fazendo um pro outro. E aí ficaram ali numa punheta. E aí veio a igreja católica e falou, vocês não podem mais. Não, a igreja veio muito tempo depois. Bem depois. A primeira punheta foi 14 mil anos antes de Cristo. Sem dúvida. Sem dúvida. Cristo, coitado. Vocês viram o vídeo do Cristo se defendendo? Não vi. Vocês não viram esse vídeo, cara? Vocês não viram esse vídeo maravilhoso? Não. Os caras fizeram uma regravação, entre aspas, do momento que o Cristo tá indo. E os romanos bateram nele. Dando chicotado. E aí o Cristo seguinte, decidiu se defender. Sai na mão com os caras. Vira pra trás. Vamos lá no cu. Essa coisa é maravilhosa. Um vídeo de comédia. Um vídeo de comédia. Porque Jesus Cristo é a única entidade religiosa que todo mundo pode fazer piada e não é cancelado. É, ó. Jesus Cristo é tão legal que ele não fica enchendo o saco dos caras no Twitter. Ninguém. Agora, os fãs é a mesma coisa de fãs das irmãs, né? Nada é mais chato que fã. O fã, ele é chato, fã de qualquer coisa é chato. É. Fala de fã de cortina. Aliás, a mulher não vinha aqui botar as cortinas sexta-feira? Sexta que vem. Não sei. Essa semana. Vai ser essa semana. Aliás, acho que ela vai ter que botar aquele coisa lá em casa. Isso é muito bom, essa cortina aí. Como é que é o nome? É um blackout. Ele é um blackout. Blackout de rolo. Eu quero um blackout que depois de 20 minutos do escurso continue sem enxergar nada. E eu que acordo às 6h30 da manhã todo dia. Eu gosto de transar na escuridão completa. Tu gosta de transar na escuridão? Completa. Eu gosto de ver. Não, depende do dia. Mas eu gosto do escuridão. Eu me sinto bem. Eu tô me sentindo bem com o meu corpo. Aí eu fico à vontade na luz. Eu só cuido pra não ver a minha bunda, que é toda espinhada. Eu acho que agora eu entendi tudo do solteiro mais triste de Porto Alegre. Por quê? Tu tá te amando tanto, pensando tanto em ti e o quanto tu tá bonito. Que realmente tá. Isso é uma informação que tu começou a esquecer do prazer das outras pessoas. Não, não, não. Eu sempre penso mais no outro do que em mim mesmo. É impossível. Não. Seja com uma tática nova aí, eu vou falar pra vocês depois. Seja com uma tática nova aí, eu vou falar pra vocês depois. Seja com uma tática nova. Seja com uma tática nova, eu vou falar pra vocês depois. Não, não tá. Não posso. Não vai te fuder. Não posso entregar. Não, vai te fuder. Não posso mesmo. Só parte dela. Não tem como. Onde que é? Não tem como. É uma tática de abordagem. Ah, abordagem real? Tática de abordagem. Vida real ou... Vida real. Instagram? Não, não. Vida real. Vida real life. Não, não. Mas é bom, velho. Mas é que se eu falar, eu vou me entregar. Aí vão me pegar, entendeu? Ah, entendi. Tá em trabalho ainda a tática. Claro. Entendi. Mas em local ou ao vivo? Local público com pessoas perto. Tá, então tu começou a se soltar. Eu tô me soltando aos poucos. Eu tô mais emocionado, né? Eu falei pra vocês. Eu vi o Baleia, o The Whale, aquele filme. Ele come frango, ele come pizza. Olha pra nós aqui, você olha pra mim. Tudo. Ele come de tudo e eu chorei vendo você. Eu fiquei emocionado dele comer. Então, tu não chorava há anos. Não. E tu chorou com um gordo comendo hambúrguer. Eu comecei a chorar com qualquer coisa. Olha pra mim aqui, para de olhar pra mim. É que eu preciso ver se meu cabelo tá bom. Eu comecei a chorar com qualquer coisa. Eu comecei a chorar com várias coisas. Eu comecei a chorar com vários filmes. Eu sou um cara mais emotivo. Eu tava vendo um corte que o Barreto botou essa semana lá. Tu chorou com uma piada do Alcemar. Sim. Eu tô mais sensível.